Fim de jogo, o Inter 13, Piranga 0, na terceira partida do ano de 2024. E hoje, enfim, nós vimos um bocado do que nós esperamos do Inter pra esta temporada. Um Inter completamente envolvente. Nós vimos hoje um time que nós já esperávamos com o técnico Eduardo Cudê. Um time que priorizou a posse de bola e envolveu o seu adversário. O Inter, em nenhum momento da partida, tomou sustos pro Ipiranga. E como eu costumo dizer, o campeonato gaúcho não é base. É um campeonato de fraquíssimo nível. De adversários de fraquíssima qualidade técnica, digamos assim. Mas é justamente por isso que o Inter tem que fazer o que fez hoje. Uma vitória tranquila, que poderia ter sido mais. Com uma boa atuação. Repito, o placar bom, aliás, de 3x0, é enganoso. Porque poderia ter sido mais pro Internacional. E esta vitória tranquila também serviu pra tranquilizar parte da torcida colorada. Por mais incrível que isto pareça. Porque eu já vi algumas movimentações nas redes sociais, inclusive nos comentários aqui no canal, após o empate contra o São Luís, de colorados dizendo, vai ser mais um ano sem nada. O Inter novamente mal. O Inter não cria nada. O Cudê é professor pardal depois da segunda partida do ano. Acredite, torcedor colorado. Já tinha gente criando crise depois da segunda partida do ano. Partida essa fora de casa, em um gramado ruim, como foi do São Luís, e com uma equipe totalmente reserva. E bom, o próprio técnico Eduardo Cudê, depois da vitória na estreia, disse que o Inter começaria a jogar mais futebol, começaria a conseguir soltar mais a perna, a partir da quinta ou sexta rodada. Mas hoje, nós já vimos uma boa amostra do que o Inter pode fazer. Vou repetir, eu sei que o Ipiranga não é base, assim como a maioria dos times do Campeonato Gaúcho. Mas o Inter fez o que deveria ter feito. Venceu, venceu bem, por um placar elástico, sem sustos e principalmente jogando um bom futebol. Não tem motivo pra crise, torcedor colorado. Pelo amor de Deus, ainda mais depois do segundo jogo do ano, com uma equipe totalmente descaracterizada, totalmente reserva. E, obviamente, a gente tem que destacar algumas atuações nesta vitória de hoje. Como, por exemplo, do Alan Patrick. Mas é que falar do Alan Patrick é como chover no molhado. Ele costuma quase sempre jogar bem. É um maestro do meio de campo do Internacional. E, novamente, agora, voltando de suspensão, deu um outro ritmo pro Inter. E não somente pelo gol marcado. Mas, principalmente, pela articulação que a presença de Alan Patrick dentro de campo acaba ocasionando. É o maestro do time e, hoje, voltando, não se esperava menos. Outro que, novamente, foi muito bem foi Bruno Henrique. E eu falei sobre ele no final do Brasileirão do ano passado. Que ele, até então, havia sido uma decepção pra mim. Afinal, eu tinha uma expectativa muito grande no Bruno Henrique. Mas, quem acompanha o canal também sabe. Que eu falei que Bruno Henrique veio para o Internacional sem férias. Ou seja, sem descanso. E, com uma pré-temporada, com descanso, com férias, ele poderia, sim, render muito neste ano. É um começo de ano, é um começo de temporada, mas ele fez duas partidas boas. Tanto na estreia, quanto hoje. Outro que também foi muito bem, foi Wanderson. E segue criando aquele bom problema pro técnico Eduardo Cudê. Afinal, agora, e depois ainda com a chegada de Borré, Cudê terá muitas boas opções do meio pra frente. E vou repetir o que eu sigo dizendo. Wanderson não pode ser reserva do Internacional. No ano passado, foi um dos melhores jogadores do Inter. E nesta pequena mostragem de três jogos, novamente está sendo o melhor jogador do time. Outro, o Ener Valencia, recuperando o ritmo de jogo. Na primeira partida, ele tava com a perna meio presa. Mesmo assim, deu assistência pro gol da vitória. Hoje, foi extremamente participativo. Infernizou os defensores adversários. Como a gente espera dele. Só que neste início de temporada, parece que o Valencia está assumindo uma função diferente. No ano passado, ele encerrou o ano sendo responsável pelos gols. Sendo matador. Neste início, nesta pequena mostragem, ele está sendo mais o cara das assistências. Puxando a marcação pra cima dele, devido a toda a qualidade que ele tem. E largando os companheiros na cara do gol. Jogador importantíssimo. E que eu tenho certeza que vai nos dar muitas alegrias. Quem também entrou bem no segundo tempo foi Alário. Alário se mostrou mais participativo e menos perdido em campo. É um jogador que necessita da paciência da torcida colorada. É um jogador que estava parado desde abril do ano passado. É muito tempo. Demora pra pegar ritmo. Mas hoje ele me pareceu mais atento no jogo. E se não fosse o zagueiro adversário tirar uma bola em cima da linha, ele já teria marcado seu primeiro gol com a camisa do Internacional. E eu tenho que finalizar falando de Depena. Aliás, uma surpresa no time titular. Ninguém esperava que Kudê escalasse Depena como titular entre o elenco principal, digamos assim. Afinal, lá em Juiz foi o time reserva, mas hoje era o time titular e Depena começou como titular. Detalhe, jogando na dele, não na lateral. E foi bem. Nada extraordinário, mas foi bem. Foi participativo, foi importante. Ajudou muito nessa movimentação no meio de campo. E como eu já falei sobre ele algumas vezes por aqui, ele teve um ano passado muito abaixo. O jogador mesmo sabe devido a um problema grave familiar. Mas em 2022, mostrou pro torcedor colorado que tem futebol e que pode mais. E acredito que, inclusive por isto, Kudê está dando oportunidades pra Depena e vai dar mais oportunidades pra Depena. Se ele recuperar aquele futebol de 2022, tem a agregar muito. Não vai ser titular, mas se torna uma peça muito interessante pro banco de reservas. Uma peça muito interessante pro elenco do Inter Nacional. Em um ano que será longo, que o Inter vai focar no Campeonato Brasileiro, como o próprio presidente já disse. Mas também vai disputar Sul-Americana e Copa do Brasil. Depena, se ganhar confiança novamente, se conseguir recuperar o seu futebol, é um bom jogador pré-elenco. E o técnico Eduardo Kudê tem a noção disso, tem a certeza disso e acredito que, por isso, está tentando recuperar o jogador. Enfim, uma vitória envolvente do Inter, que poderia ter sido mais, mas o Inter foi, pelo menos boa parte do tempo, aquele Inter que a gente espera. Um Inter de muito toque de bola, de muita posse de bola, que vai tocando entre os jogadores até chegar dentro da área e criar chances claras de gol. E estamos falando somente do início da temporada. Nós não temos um mês ainda de trabalho. A tendência é seguir evoluindo. Como já falei várias vezes por aqui, eu tenho uma esperança muito grande nessa temporada 2024. Eu vejo um Inter mais maduro. Eu vejo um Inter mais preparado para disputar títulos. E, principalmente, com mais qualidade. E que, então, o primeiro título da temporada já seja o Campeonato Gaúcho. E, antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui o que tu achou do jogo. Qual a tua opinião sobre a atuação do Inter Nacional, sobre a vitória do Inter contra o Ipiranga. Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E, se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.